Olá, seja bem-vindo à Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Agnaldo Carvalho. Obrigada pela presença, Agnaldo. Eu que agradeço pelo convite. Hoje vamos saber um pouco mais sobre a história da cenoura. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Uma das hortaliças mais consumidas pelo brasileiro, a cenoura é produzida em quase todo o país e durante todas as estações do ano. Mas nem sempre foi assim. Por ser uma espécie de clima ameno, ela não tolera muito calor. Mas graças ao trabalho de pesquisa, isso mudou. E hoje é possível comprar cenoura de qualidade em qualquer época do ano. Então, Agnaldo, primeiramente, conta um pouquinho para a gente a história da cenoura. Qual a origem dela e como ela chegou aqui no Brasil? A cenoura tem como centro de origem a Pérsia, que é a região hoje do Irã e do Afeganistão. Então, é uma espécie de clima frio e seco. A partir do centro de origem, ela foi se disseminando, foi para a Europa, foi para a Ásia. O interessante é que os primeiros relatos do consumo da cenoura não eram as raízes, e sim as folhas, as sementes, como na medicina. E no Brasil, ela chegou trazida pelos portugueses. Os portugueses trouxeram a cenoura aproximadamente no século XVII, com outras plantas de hortas, que eles denominavam, e foi introduzida no Rio Grande do Sul, que é uma região mais parecida com o clima europeu português. Então, esses materiais foram trazidos no século XVII, e é muito interessante a gente destacar que esses materiais poderiam sofrer adaptação às condições climáticas do Rio Grande do Sul. Uma curiosidade, Aguinaldo, é a coloração da cenoura. A gente conhece a cenoura como uma cor alaranjada, mas existem outras cenouras também com outras cores? Na verdade, a cor alaranjada é derivada de uma das outras cores. Hoje, nós temos cenouras brancas, amarelas, vermelhas, roxas e laranja. A mais consumida, a mais popular em todo o mundo são as alaranjadas, mas ela surgiu aproximadamente 300 anos, provavelmente dentro de uma seleção de cenouras amarelas. E, assim, a gente tem visto que o mercado de cenouras coloridas, muita gente tem se interessando. A gente também tem desenvolvido alguns trabalhos nessa linha, com cenoura roxa. Esses materiais, eles não são adaptados às nossas condições de Brasil, é um motivo por que eles não são cultivados aqui, mas a gente tem recebido demanda de pessoas bastante interessadas, principalmente na cenoura roxa. Sim, em termos nutricionais também, elas são iguais? Como é que é? Os pigmentos conferem substâncias diferentes que acabam nutricionalmente sendo diferentes. As alaranjadas são ricas em carotenoides, as roxas já são pigmentos, a antocianina é outro tipo de pigmento. E a branca, pobre, em carotenoides. Então, o apelo do consumo de cenoura, justamente por causa do carotenoide, isso também fortalece o consumo desse tipo de cor, além da questão cultural que se estabeleceu. O pessoal associa cenouras a cores alaranjadas, mas a diversidade de cores é grande. Agora, Aguinaldo, falando a questão do fator climático que você colocou, que a cenoura não se adapta muito bem ao clima mais quente. Mas teve um trabalho muito intenso da pesquisa da Embrapa para desenvolver cultivares de cenoura tropical. Como é que foi feito esse trabalho? Então, a cenoura cultivada no Brasil até a década de 80, ela era caracterizada por plantios principalmente nas regiões sul e sudeste, em regiões serranas dessas regiões, nas estações mais frias, outono e inverno. O que aconteceu? Naquela época, as cenouras, as sementes de cenoura disponíveis aos produtores eram do grupo Nantes, um grupo que tem origem francesa. Então, quando o produtor plantava essa cenoura fora da época ideal, na primavera, verão, esses materiais, mesmo pulverizando, mesmo tentando controlar as doenças foliais, o produtor não conseguia uma boa produtividade. Então, isso fazia com que a sazonalidade de produção fosse muito grande e, consequentemente, também o preço tivesse uma variação muito grande. Então, no final da década de 70, foi criado na Embrapa um programa de melhoramento visando resolver esse problema. Então, os pesquisadores foram até Rio Grande do Sul, coletaram as populações adaptadas às condições de lá, aquelas que vieram de Portugal, trouxeram para Embrapa Portaliças, fizeram quatro ciclos de seleção, visando corrigir alguns defeitos, e, em 1981, lançaram a cenoura Brasília, que foi um divisor de águas dentro do melhoramento genético, porque... para a cenoura. Até então, não existia cultivares de verão e, a partir de Brasília, criou-se um novo segmento, cultivares de verão e cultivares de inverno. Com o lançamento de Brasília, os produtores puderam plantar cenoura o ano inteiro. Então, acabou aquela sazonalidade de produção e os preços se estabeleceram de forma mais homogênea ao longo do ano. E, com isso, a produtividade aumentou, o preço diminuiu, a disponibilidade para os consumidores aumentou umas três vezes em poucos anos depois do lançamento de Brasília. Então, são cenouras de qualidade durante o ano todo que o consumidor pode encontrar? Sim. Hoje, todo dia e todo mês se planta e se colhe cenoura no Brasil, em função desses segmentos de cultivares de inverno e verão. Então, a cenoura Brasília, ela foi considerada um marco na produção de lá para cá, né? Foram desenvolvidas outras cultivares também de cenoura tropical? Foram, após o lançamento de Brasília, continuaram os trabalhos de melhoramento. Em 1983, foi lançada uma segunda cultivar, também adaptada a verão, que foi denominada Cronan, que é o cruzamento de Nantes, para dar qualidade de raiz, e Curoda para dar resistência às foliares. Em seguida, os trabalhos continuaram, e depois foi lançada a Cultivares para Nada, visando o aumento de teor de carotenoides. Carotenoides são os precursores de vitamina A no nosso organismo. São muito importantes, principalmente na visão. Em seguida, atendendo o nicho de cenouras Baby Carrots, que é aquelas cenouras pequenininhas, processadas, foi desenvolvida BRS para nada. Em seguida, foi desenvolvida mais uma cultivar BRS para nalto, um material bastante produtivo, de polinização livre, deixando bem claro. e sempre os trabalhos são contínuos, depois a gente desenvolveu uma segunda cultivar para esse segmento Baby Carrots, as mini cenouras, e a mais recente que a gente está lançando é essa adaptada ao cultivo orgânico, que é a BRS Paranoá. E estamos também na linha de híbridos, e estamos desenvolvendo para o ano que vem a BRS Carmela, que já está protegida no Ministério também. Essa desenvolvida para plantio, cultivo orgânico, é a primeira variedade de cenoura para cultivo orgânico? É a primeira cultivar de cenoura no mercado nacional para cultivo orgânico. Sim. Além disso, qual seria mais o diferencial dela? Ela é uma cultivar extremamente resistente às doenças foliares, com desfolia menos de 10%, enquanto que as cultivares tradicionais desfoliam 30%, 40%, então ela mantém a folhagem, essa desfolia não afeta a produção, então sempre a produtividade dela para os OPs é muito boa, só que a gente também fez um trabalho de seleção de uniformidade de raízes, ela tem uma raiz com padrão comercial idêntico ao que a dona de casa encontra na mesa, que são raízes de 16 a 22 centímetros de comprimento, 3 centímetros de diâmetro, coloração a laranja intensa, cilíndrica, e polinização livre, que provavelmente vai ter um preço acessível, principalmente para pequenos produtores. O que seria a polinização livre? Qual é a diferença? Polinização livre e híbrido? É, basicamente, uma cultivar de polinização livre é aquela que você, que os indivíduos vão trocar pólen entre si, no caso da cenoura, ela é uma espécie alógama, então necessariamente, eles vão ter que trocar pólen, e você vai colher a semente de todas as plantas daquela população, e a semente colhida, você plantando novamente, ela vai ser mais ou menos parecida com a população anterior. No caso do híbrido, não, o híbrido já é um resultado de um cruzamento controlado. Então, eu tenho uma mãe, no caso de cenoura, ela é estéreo, ela não produz pólen, e eu tenho um pai, eles são divergentes, o pai e a mãe são contrastantes, são diferentes, e o pai fornece pólen para a mãe. Eu vou colher a semente só na linhagem feminina, só na planta mãe. Então, a produção de semente, ela é muito menor, geralmente, essa linhagem feminina, ela tem um vigor muito menor do que uma planta de uma população OP, então a quantidade de semente é menor, e isso faz um dos motivos com que o preço dos híbridos sejam muito mais elevados do que uma cultivar de polinização livre. Sim, então é uma vantagem ser uma variedade de polinização livre. Em relação à manutenção dessa cultivar e em relação a custo de semente, sim. E essa cultivar, Paranoar, o nome dela, não é isso? É, ela é interessante tanto para produtores orgânicos como também para produtores convencionais? Então, nós, além do trabalho de validação no sistema orgânico, a gente também, em paralelo, a gente faz o sistema de avaliação em sistema convencional. Então, ela foi avaliada na Bahia, no Paraná, em Minas Gerais, durante vários anos. E ela tem uma estabilidade de produção muito boa também no sistema convencional. Sim, está certo, então, Aguinaldo. Daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Aguinaldo Carvalho, sobre cenoura. Aguinaldo, como está hoje o mercado consumidor de cenoura? Mercado de cenoura, o consumo estável. Assim, algumas regiões de produção se consolidaram, se tornou uma commodity. Praticamente toda a cenoura está na mão de grandes produtores, a convencional. E, assim, infelizmente, o pequeno produtor tem saído desse mercado. Por quê? Qual o motivo seria? Falta de competitividade. Porque as regiões, os polos de produção, eles conseguem ter um volume muito grande de produção, colhem e vendem todos os dias. E, com isso, eles têm o mercado mais certo e um custo menor do que os pequenos também. Na minha introdução, eu coloquei que a cenoura é cultivada em quase todo o país. Aonde ela não é cultivada? A cenoura não é cultivada na região norte. Sim. Por questões, principalmente, climática. A cenoura, ela tem limitações quanto à germinação e estabelecimento de planta. Temperatura muito elevada retarda ou inibe a germinação. E, mesmo que ela germine, condições de temperatura muito elevada favorecem a doenças de solo que acabam causando o tombamento e a redução muito grande do estande de cenoura. Isso são os principais motivos que fez com que a cultura ainda não se estabeleça na região norte. Mas, nós, no Embrapa, temos uma linha de pesquisa que é o desenvolvimento de uma cultivar com capacidade de germinação e estabelecimento em condições de alta temperatura. A gente tem trabalhado nessa linha para atender esse mercado da região norte do Brasil. Sim. Agora, em relação ao consumo, ao mercado orgânico, por que a Embrapa decidiu desenvolver uma cultivar para cultivo orgânico? O mercado orgânico, apesar de ele ser pequeno ainda, ele tem uma capacidade de crescimento muito grande. Além de que o interesse por parte de produtores e principalmente consumidores em produtos orgânicos é muito grande. Então, já fazia parte de uma linha de trabalho que a gente tinha e a gente aposta muito nesse mercado para fornecer um produto com uma qualidade, digamos assim, um produto mais saudável para o consumidor. Sim. No caso da BRS Paranuar, quanto tempo que ela levou para ser desenvolvida? Os trabalhos de validação no sistema orgânico, eles começaram em 2005, então, o trabalho é feito, essa população é avaliada no sistema orgânico, na adubação orgânica, no nosso caso sem nenhum controle de doença de solo ou foliar, então, as melhores plantas que se estabelecem nesse sistema, elas são selecionadas, intercruzadas para gerar a população seguinte. depois de alguns ciclos de seleção que nós chamamos, elas são colocadas em áreas de produtor, ela é comparada com o que o produtor já utiliza na área de produção e algumas testemunhas que a gente escolhe também. a partir de cinco anos, mais ou menos, que a gente está desenvolvendo esse material, que a gente está avaliando esse material, se ela tem um comportamento superior às variedades competidoras, que a gente chama, ela pode ser lançada como cultivar. E ela já está disponível no mercado? Ela está em processo, nós acabamos de protegê-la no Ministério da Agricultura e ela está em processo de oferta pública. Então, a gente está numa fase que a gente vai lá, nós lançaremos um edital de oferta pública e as empresas que tiverem interesse em produzir sementes comerciais dessa cenoura, dessa BRS Paranoá, elas pegam com a gente a semente e elas produzem nos campos de produção de semente comercial. E se tudo corre bem, a partir do início do ano que vem, essa semente já é comercial. E ela também pode ser produzida em todas as estações do ano e também em quase todo o país? Não. A BRS Paranoá, ela faz parte do grupo de cenouras de verão. Então, ela é indicada para plantio a partir de setembro até março. de março a setembro o produtor deve plantar cenouras de inverno. Por que o produtor não pode errar e trocar as cultivares? Porque cenouras de verão elas têm uma facilidade de fornecimento muito maior do que as de inverno. Então, se ele planta cenouras de verão no inverno, muitas plantas da lavoura comercial dele vão fornecer e a planta fornecida é prejuízo para o produtor. Ao contrário, se o produtor planta cenouras de inverno, no verão ele vai ter sérios problemas com doenças foliares. Por isso que é importante o produtor utilizar a cultivar correta para cada período de plantio. E como é que é o desempenho da BRS Paranoá em relação às outras cultivares que já estão disponíveis? BRS Paranoá é extremamente resistente à queima das folhas com desfolha inferior a 10% em média de ensaios que a gente tem realizado na Embrapa e em área de produção ela produz mais de 30 toneladas por hectare sem nenhum controle de doenças foliares ou doenças de solo com adubação orgânica que o produtor vem adotado. É uma produtividade bem superior às competidoras que a gente utilizou nos ensaios. A queima das folhas seria hoje a doença principal que afeta o cultivo da cenoura? A principal doença foliar. A queima das folhas é um complexo que pode envolver até dois fungos e uma bactéria que pode estar isolados ou associados nas lesões das plantas. Ela flutua ela depende de um ano mais chuvoso mais quente predomina um patógeno ou outro mas esse complexo a gente chama de queima das folhas. Nós temos problemas também com nematóides das galhas que talvez seja o principal problema pela dificuldade de controle porque é abaixo do solo e tem surgido alguns outros problemas que até então não era comum no Brasil como o míúdio que é como o ídio desculpa que vem atacando principalmente as lavouras de inverno. mas essas são as principais. Existem alguns outros problemas como já citei o tombamento na fase inicial e doenças de pós-colheita também tem algumas mas as principais são essas. Agora Agnaldo o trabalho de melhoramento genético ele tem por objetivo também desenvolver cultivares resistentes a essas doenças? Nós também temos linhas de trabalho para resistência à nematóide das galhas e as principais duas linhas de pesquisa são nematóide das galhas e queima das folhas. O ídio como é um problema recente a gente está planejando começar esse ano um trabalho de seleção ou avaliação dos genótipos que nós temos no banco de germoprasma para resistência ou tolerância a esse patógeno. Agnaldo então em relação ao mercado qual é a principal ameaça para o cultivo da cenoura ou no que diz respeito ao mercado? Bom, em relação a patógeno eu falei provavelmente o maior problema hoje é a nematóide das galhas em relação ao mercado a essa concentração de toda a cenoura produzida por poucos produtores em relação a problemas climáticos a questão da escassez de água em algumas épocas do ano para irrigação a cenoura é uma cultura bastante dependente de água em alguns anos como 2017 os produtores tiveram bastante problema para conseguir irrigar suas lavouras talvez um dos maiores problemas seja as mudanças climáticas que afetam a distribuição de água e disponibilidade de água para irrigação e como é que a pesquisa tem contribuído para resolver essas questões? Em relação a patógeno a gente tem trabalhado com resistência anematóide das galhas é mais complexo do que queima das folhas em relação a essa aglomeração de produtores digamos assim a gente tem desenvolvido materiais com custo de semente mais barato como a BRS Paranoá provavelmente vai ser o nosso objetivo é que mais produtores se interesse por cultivo orgânico e diversifique mais os cultivos em relação a mudanças climáticas provavelmente próximo edital de projetos a gente vai entrar com essa linha de trabalho que é a resistência à seca Agora por ser uma hortaliça muito exigente no que diz respeito à irrigação e à adubação é preciso um cuidado especial do produtor ao investir no plantio de cenoura? No caso do cerrado o produtor vai ter que ter irrigação obrigatoriamente na região sudeste a gente observava que pequenos produtores alguns não tinham sistema de irrigação por exemplo eles até conseguiam produzir mas ficavam dependentes de chuvas hoje o que se estabeleceu são produtores altamente tecnificados e praticamente todos têm irrigação Agora Agnaldo tem uma previsão de outras cultivares variedades de cenoura para lançamento? Em 2020 nós estamos lançando o BRS Paranoá em 2021 a gente tem a pretensão de lançar a primeira cultivar híbrida da Embrapa que é a BRS Carmela que também está em fase de já foi protegida na verdade mas a gente está em fase de multiplicação de sementes dos parentais que é mais complexo a gente está nessa fase provavelmente em 2021 a gente está lançando esse material Qual o interesse em lançar um híbrido já que a polinização aberta é um pouco mais vantajosa A polinização aberta é vantajosa em relação a preço de sementes a facilidade de produção de sementes mas em relação a uniformidade de raízes a de polinização aberta ela não é tão vantajosa como os híbridos os híbridos são muito mais uniformes e isso fez com que esse mercado de híbridos se estabelecesse hoje na região de produtores de grande escala é a predominância de híbridos tanto de inverno como verão a vantagem do híbrido é a uniformidade precocidade desvantagens são o alto custo de semente e praticamente todos são estéreis mesmo que queira tirar semente o produtor não consegue no que diz respeito Agnaldo a produção de semente de cenoura é algo complexo? sim é preciso conhecimento técnico e estrutura aqui em Brasília nós produzimos semente em condições para fins de melhoramento então nós temos a estrutura de câmara fria as raízes cultivadas no verão elas tem que receber uma quantidade de frio para indução de florecimento essas raízes voltam para o campo agora no inverno para produção de semente genética a produção de semente comercial de cenouras de verão é feita na divisa com o Uruguai na região de Candiota no Rio Grande do Sul lá eles tem uma condição de inverno no mês de julho agosto que induz esse florecimento agora cenouras de inverno nós não temos frio no Brasil suficiente para induzir florecimento tá certo Aguinaldo então eu agradeço a sua presença no nosso programa e obrigada pelos esclarecimentos eu que agradeço a oportunidade ok até a próxima e o Conexão C você termina aqui você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Emrapa no Youtube obrigada pela companhia e até a próxima semana o Conexão C o Conexão C